Os 82 migrantes do barco humanitário Ocean Viking das ONG SOS Mediterrânei e Médicos Sem Fronteiras desembarcaram ao final de sábado num porto de Lampedusa depois de seis dias de espera no mar Mediterrâneo. A embarcação entrou em águas italianas, mas não atracou, ficou ao largo da costa. Foram os navios da Guarda Costeira que transportaram os migrantes para a terra por volta das 11 da noite. O líder do Movimento 5 Estrelas e ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio, garantiu que a autorização de desembarque apenas foi concedida depois de outros países europeus, como a Alemanha, França e Portugal, terem aceitado receber os migrantes. Em agosto, Ocean Viking já antes tinha estado duas semanas no Mediterrâneo, com 356 migrantes a bordo, até seis países concordarem receber os requerentes de asilo. O cenário deverá continuar a repetir-se.